Oi, boa noite pra você. O Entrevista Coletiva de hoje fala sobre as diferentes áreas de atuação da Receita Federal em Minas Gerais, trabalho que vai muito além do arrecadatório. A gente recebe o superintendente do órgão aqui no Estado, o Mário José Deon. Oi, Mário, bem-vindo ao Entrevista Coletiva. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. O nosso colunista de política, Orion Teixeira, também participa conosco. Tudo bem, Orion? Boa noite. Boa noite. Prazer a todos. Prazer. E o diretor de jornalismo da Band Minas, o Murilo Rocha, também aqui com a gente. Boa noite, Murilo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Orion. Boa noite, doutor Mário. Obrigado por aceitar o nosso convite. Doutor Mário, vamos lá, então. Quando a gente fala em Receita Federal, talvez no inconsciente coletivo das pessoas, todo mundo pensa sempre ali no momento do imposto de renda, prestar contas para o Leão, que também está entre as atribuições da Receita Federal, só que esse leque de atuação é muito grande. Pra gente começar essa conversa, eu queria que o senhor nos ajudasse a abrir esse leque e trouxesse aqui. Quais são essas outras frentes de atuação? Basicamente, a Receita Federal tem como atividade finalística, de um lado, prover o Estado dos recursos, e isso tem que ficar claro que essa arrecadação acaba financiando toda e qualquer política pública da União. De outro lado, a Receita Federal tem que controlar o comércio exterior brasileiro. Então, de um lado, ela provê esse recurso. Quando a gente fala em controle de comércio exterior, ela fala, de um lado, facilitação de comércio. Afinal de contas, o nosso país tem que estar inserido nesse mundo, mas, ao mesmo tempo, fala de controle, porque a gente trata com questões de segurança e garantia de concorrência leal. Agora, doutor Mário, o senhor estava comentando aqui antes que recentemente houve uma mudança de diretriz e de política da Receita. A Receita está menos, vamos dizer, repressora, está atuando mais em outra área. Se o senhor falasse um pouco dessa mudança de diretriz e o porquê dessa mudança. É, a Receita Federal, ela tem um planejamento estratégico. O que tem que ficar claro é que em nada mudou, tanto o regramento normativo quanto o regramento regimental. Mas a Receita, ela se reposiciona perante a sociedade com a entrada em vigor desse novo planejamento estratégico. Então, até o último, a Receita Federal, ela se posicionava claramente como órgão repressor fiscalizador. Era muito fácil perceber isso. No nosso mapa estratégico, em objetivos de mais alto nível, estava lá, aumentar o combate ao contrabando, à sonegação, ao descaminho. Para esse planejamento, a Receita coloca como objetivo estratégico de mais alto nível, é ser uma prestadora de serviço de excelência à comunidade. Além disso, está lá, aumentar a satisfação do contribuinte com a Receita Federal. E isso é fruto de uma nova visão, uma visão que hoje já domina os fiscos internacionais mais modernos, que é aquela visão de conformidade. Uma atuação muito mais próxima ao cidadão, às empresas, ao contribuinte, de modo a trabalhar preventivamente e construir junto essa situação de conformidade fiscal. Só para a gente não perder o fio da merda, você falou dessa proximidade com a população. De que forma ela se dá e quem está em casa consegue observar isso? Porque ainda tem muita essa ideia do leão, né? Daquele que está ali em cima e tudo mais, arrecadando. De que forma isso é construído? Eu acho que vale a pena a gente falar, assim, empresas e pessoas físicas. Então, com relação às empresas, a Receita Federal busca essas ações de conformidade tributária. Então, se antes o nosso foco era fiscalização, então havia todo um arcabouço para cruzamento de dados, seleção, esse grupo de contribuintes que ia ser fiscalizado era alguma coisa ultra secreta dentro da Receita. A questão da surpresa era uma coisa que era muito cara à Receita Federal. Então, ela muda para essa situação de órgão orientador. Então, a gente tem o projeto Confia, que é um projeto de conformidade cooperativa e que está atuando junto com grandes empresas, está sendo construído em conjunto. Mas, além disso, são várias ações em que a Receita Federal, ela avisa as empresas, através de cartas de comunicados ou através de grandes eventos de capacitação, qual o entendimento que ela tem de determinadas questões para que o contribuinte entre em uma situação de conformidade. Com relação às pessoas físicas, além desses avisos, a gente tenta se aproximar fisicamente. Então, até outro dia, a Receita Federal tinha 54 pontos de atendimento. Eram as delegacias e as agências. Agora, a gente vem firmando acordo de cooperação com as prefeituras municipais. E a gente tem, além desses 54 pontos, mais 291 pontos de atendimento virtual. Você está falando em Minas Gerais. Em Minas Gerais, em que servidores das prefeituras municipais, sob orientação e treinamento da Receita, fazem o atendimento ao público. Para o interior, deve ser muito bom, né, principalmente ao menos. Hoje, para você ter uma ideia, no sul de Minas, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e noroeste de Minas, 96% da população tem um ponto de atendimento no seu próprio município. Isso significa uma economia, uma proximidade muito grande. Doutor Mário, a Receita Federal é um órgão de Estado, mas está sempre sujeita às intempéries, né, e às influências do governo de plantão. Nesse momento de transição, em que busca-se entender a herança deixada aí, há denúncias, por exemplo, da UNAFISCO, a Associação Nacional, de que houve um desmonte do fisco e também do combate à corrupção. Como é que está esse processo dentro da Receita? Olha, a nossa visão é, inclusive, oposta. O que a gente está percebendo é que há uma organização dessa estrutura de combate à fraude dentro da Receita. Até então, a Receita Federal tinha uma estrutura de combate à fraude em cada uma das 10 regiões fiscais, mas o crime organizado não quer saber de limites de regiões fiscais e, por várias vezes, a gente esbarrava nessas questões fronteiriças. E agora, por uma iniciativa, inclusive, das próprias equipes e da Subsecretaria de Fiscalização da Receita, estão sendo organizadas duas grandes unidades de combate à fraude no Brasil, para a nossa felicidade, uma delas em Minas Gerais, a outra em São Paulo. Essas duas unidades vão ter jurisdição nacional e vão ter componentes de todo o Brasil. Com isso, essa questão das fronteiras fica superada. E, além disso, há muito maior troca de informação e essa especialização vai tornar a gente muito mais eficiente. Tem algumas questões que são colocadas que a mim me parecem muito mais reivindicatórias do que realmente reais. A gente tem resultados de operações que são tremendamente eloquentes que foram feitas esse ano. Agora, doutor, acho que talvez a grande inovação, pelo menos, da Receita Federal aqui em Minas, é um programa que acho que o senhor está à frente, capitaneando, que é essa questão das apreensões dos produtos que, tradicionalmente, ou eram leiloados ou queimados, destruídos, dependendo do tipo de produto, e agora eles são reaproveitados em parceria com as universidades. Conta para a gente um pouco que programa é esse, como que funciona e vem desde quando. Bom, nessa atividade controle do comércio exterior, A Receita Federal, ela tem obrigação de combater contrabando e descaminho. E, quando a Receita apreende mercadorias, a gente tem nas mãos dois grandes grupos de mercadorias. Aquelas que tiveram importação irregular, mas se fosse seguido todo o trâmite legal, essa importação seria correta e esse produto poderia entrar no mercado. Esse tipo de mercadoria, ele pode ser destinado, ele pode ser incorporado ou ele pode ser leiloado. Ponto final. O problema eram os demais produtos que têm importação proibida ou que são frutos de crime. E esse tipo de produto, ele não pode chegar no mercado interno, porque ele é uma ameaça à saúde das pessoas ou à livre concorrência. Então, nesse caso, nós destruímos essas mercadorias. O que acontece hoje é que nenhuma instituição, seja ela pública e privada, ela pode perder esse foco com conservação de ambiente e com responsabilidade social. E, exatamente por isso, nós empreendemos esse projeto de transformação. Então, toda aquela mercadoria que deveria ser destruída, nós buscamos acordos de cooperação, especialmente com universidades públicas do Estado de Minas, para fazer essa transformação e esse retorno à sociedade sem poluir. Tá, mas para a gente ter uma ideia, quais são esses produtos, por exemplo? Bom, o maior deles, cigarro. Dois terços de tudo que a gente aprende no Brasil e em Minas Gerais, claro, é cigarro. Então, o cigarro, ele causava um enorme problema. Se ele era queimado, ele poluía o ar. Se ele era destruído com o trator que passa por cima, ele, além de causar o problema de lixo, por vezes ele retornava ao mercado. Nós já tivemos o caso de acompanhar uma operação de destruição e, alguns dias depois, a gente chegar em determinados pontos e o cigarro destruído está sendo vendido. Isso era um grande problema. Além de gerar custos para a Receita Federal, claro, custos para o Estado. Esse cigarro hoje, então, em acordo de cooperação com universidades que têm aqueles custos de agronomia, que têm suas fazendas rurais, eles estão sendo transformados em adubo. É muito legal, porque a gente fala que cigarro para a gente hoje é igual porco. Diz que porco você não perde nem o berro. Cigarro, ele é separado, todos os componentes, o plástico é reciclado, a matéria orgânica, quer dizer, o fumo e o papel, ele é transformado em adubo e o filtro é transformado em telha. Tudo isso é destinado ou às fazendas rurais dessas próprias universidades ou para pequenas propriedades que precisam dessa ajuda. Então, é total reaproveitamento. E aí vem os outros, vestuário, bebidas falsificadas que são transformadas em álcool em gel e a menina dos olhos, que é esse aparelho que rouba sinal de TV a cabo, que é a TV Box, que a gente vem transformando. Aí, os componentes, imagino, ali do TV Box que são reutilizados, seria isso? É, o TV Box em si, né, foi uma surpresa para a gente quando nós pegamos algumas amostras e levamos, especialmente, nesse caso, para a Universidade Federal de Lavras, e eles se depararam com um potentíssimo processador. E, então, diante dessa descoberta, nós agregamos mais oito universidades, inicialmente, hoje são 11 universidades mineiras, são mais de 30 no Brasil inteiro, mas, inicialmente, 11 universidades mineiras e todas elas nos apresentaram projetos, conjuntamente nós selecionamos seis. O primeiro que deu resultado foi a transformação das TV Box em microcomputadores. Então, nós já fizemos a entrega de mais de 4 mil microcomputadores em escolas públicas, a maioria de Minas Gerais, mas já teve em São Paulo, já teve em Tocantins, e já teve no Amazonas. E esses computadores, agora licenciados, né, que o senhor está falando, que teve um problema com a Anatel, mas agora está em processo. É, estamos, é. Inicialmente, nós transformamos esses computadores, entregamos nas escolas, e aí a Anatel nos chamou a atenção, nesse caso, é ótimo, porque eu acho que resiliência é a palavra da moda, né, a gente não pode desistir de uma grande ideia. E, nesse caso, a Anatel falou, olha, esses computadores não são homologados, vocês estão invadindo as escolas públicas de computadores que não podem estar lá. Então, nós convidamos a Anatel a fazer parte do projeto. A Anatel, junto com laboratórios do Inmetro, estão em fase final de homologação, exatamente por isso esses microcomputadores, hoje em dia, só funcionam ligados num cabo de rede, e assim que a Anatel homologar esses microcomputadores transformados, eles poderão ser usados em redes Wi-Fi, vão ter muito maior alcance. Mas, mesmo assim, a gente está conseguindo fazer essa transformação. Tem muito para a gente falar ainda, mas agora a entrevista coletiva está indo para a sua pausa, e volta já, já. De volta com a entrevista coletiva que recebe hoje o superintendente da Receita Federal em Minas, Mário José Deon. Doutor Mário, a gente falando aqui sobre esse trabalho da Receita Federal, muito interessante também, e nesse controle de aduanas deve surgir também muita coisa extremamente inusitada. A gente que acompanha esses programas na televisão de fiscalização de aeroportos, às vezes fica impressionado com a audácia, muitas vezes também. Eu queria que o senhor trouxesse alguma passagem, alguma coisa muito pitoresca já encontrada também, que não pode ser reaproveitada, no caso. É, e isso nós nos deparamos agora, recentemente, com um caso absolutamente inédito, que era contrabando, que era tráfico internacional de drogas, e o meio de utilização foi uma garrafa em que o recipiente era cocaína. Então, nós só conseguimos entender que aquilo podia se tratar de tráfico de drogas, porque a gente estava mapeando alguns passageiros de risco. Passageiro de risco tem alguma tranquilidade em descobrir, porque são pessoas de baixa renda, que viajam para a Europa e voltam com intervalo de tempo muito curto, elas não teriam como fazer essa viagem. Normalmente só fariam. E a gente descobriu três passageiras em um mesmo voo, que foi comprada a passagem no mesmo dia, na mesma agência de turismo. Duas delas, elas utilizavam um subterfúgio normal, que era engolir a droga, mas a terceira, a gente não sabia o que era. Para a nossa sorte, uma das garrafas quebrou, e quando a gente foi fazer o teste de droga no caco de vidro, era cocaína cristalizada. A própria embalagem era cocaína. Era cocaína, era uma garrafa de cachaça, muito comum aqui em Minas, empalhada. Então, a gente só conseguia ver o fundo, e por sorte nossa, uma delas quebrou, e a gente conseguiu fazer o teste. Isso é absolutamente inusitado. Porque, no contrário, vocês provavelmente passaria. Tivemos que contar com a sorte de uma delas ter quebrado dentro da mala, e a gente ter aquele cristal para fazer o teste. Agora, doutor Marcio, você falou a questão do cigarro, que é o grande, o principal produto apreendido em quantidade. Esse cigarro, ele vem de fora, ou tem também produção ilegal dentro do país? As duas coisas, é, as duas coisas. Então, boa parte dele vem de países limítrofes, notadamente Paraguai. Então, o que a gente consegue aprender em Minas Gerais, especialmente em rodovias, é residual, então já teve o acompanhamento no Paraná, ou no centro-oeste, naquelas fronteiras ali do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e chegam até Minas Gerais. Mas, para a nossa surpresa, existem fábricas ilegais também. Recentemente, em um trabalho de inteligência da Receita Federal, nós localizamos na região do norte de Minas, uma fábrica ilegal, que, para nosso espanto, até a marca produzida nessa fábrica era Paraguai, não era uma marca nacional, era uma marca Paraguai. Os trabalhadores que trabalhavam nessa fábrica clandestina eram paraguaios e trabalhavam em uma situação semelhante à escravidão. Então, foi um serviço completo da gente, que, além da gente desbaratar toda uma quadrilha, a gente conseguiu o fechamento dessa fábrica e conseguiu a libertação desses trabalhadores. Esse tabaco já virou a dupla dessa fábrica? Esse tabaco foi o que iniciou todo o processo, porque, inicialmente, o tabaco era um tabaco não transformado em cigarro ainda. Então, eram as folhas. E eram 96 toneladas. E a Receita Federal se deparou com uma bomba. O que a gente ia fazer com essa quantidade enorme? E, na época, então, a gente já tendo contato com algumas universidades, nós oferecemos e, sendo folha, eles aceitaram de bom grado tentar fazer essa transformação, fizeram uma análise química dessas folhas, viram que era possível fazer a transformação sem o perigo de contaminação das lavouras. E aí foi a primeira transformação. E disso veio a segunda grande ação, porque a gente falou transformar tabaco em adubo, até eu, que sou mais burro, eu quero ver, transformar o cigarro, porque o cigarro sim é um problema. Porque tem o maço, tem o plástico, tem o filtro. E aí sim vieram essas ações de separação dos componentes e transformação de cada um deles. E tem algum projeto de transformação para as armas? Armas não. Armas até agora nós não tivemos. Nós tivemos alguns bons projetos que estão em andamento, que é a transformação de maquinário. Por exemplo, essa fábrica de cigarro clandestino teve a sua máquina incorporada e destinada a uma dessas universidades parceiras que está fazendo uma análise do maquinário para ver em que pode ser aproveitado. Até o gerador de energia também foi para um hospital. Agora, armas realmente, até agora, a única destinação foi a destruição mesmo. Agora, pode morir. Doutor Mários, Minas Gerais, a superintendência aqui, o senhor falou agora que vai ter uma nova delegacia de fraudes aqui, vai ter em São Paulo e aqui apenas. E aqui também foi instalada uma delegacia de grandes fortunas. Não foi recente mesmo? Assim, não tem tanto tempo. Queria saber por que Minas Gerais é escolhida essa oposição estratégica, que é a própria estrutura da Receita aqui e qual por que a escolha dessas unidades, vamos dizer, especiais da Receita aqui em Minas Gerais. A Receita Federal em Minas, assim, ela é estratégica em termos de posicionamento e ela é sempre muito pronta a receber esses desafios. Então, na época, a primeira delegacia que foi a DEMAC, que é a Delegacia de Acompanhamento e Monitoramento dos Maiores Contribuintes de Pessoa Física, são as 5 mil maiores fortunas do Brasil. E olha, nenhum de nós está entre elas. Não, acho que é o de honra, infelizmente. Infelizmente, é muito, muito ricos. Então, já tinha sido organizada uma estrutura de delegacia de maiores contribuintes de Pessoa Jurídica no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, a escolha natural foi Belo Horizonte. Primeiro, pelo corpo técnico, altamente especializado. Eu acho que vale a pena a gente destacar que a Receita Federal, toda a entrada de novos servidores, ele se dá nas fronteiras. E à medida que os servidores vão adquirindo experiência e outros concursos vão sendo feitos, esses servidores estão sendo deslocados. Então, Minas Gerais acaba sendo um local de chegada desses servidores que já passaram em vários pontos de fronteira, já adquiriram uma certa experiência. Então, a gente teve essa oportunidade. E o funcionamento dessa delegacia foi tão bom, tão de confiança, nunca teve um vazamento ou um questionamento judicial em que pese a delicadeza dos assuntos que são tratados nela. Que aí, a escolha para a Delegacia Nacional de Combate à Fraude foi quase natural. Então, a gente já tinha expertise de cuidar de pessoas físicas, a gente já tinha essa confiabilidade e essa história. Então, acabou recaindo sobre Minas Gerais essa escolha. Um orgulho para a gente. Doutor Mário, qual que é o tamanho da sonegação fiscal, o impacto dela nas contas públicas, levando em conta que o futuro ministro da Fazenda já disse, na verdade, que o pobre tem que estar no orçamento e o rico no imposto de renda. Por que é tão difícil taxar as fortunas no país? A pergunta não é fácil, não. Existem estudos hoje que chamam tax gap, que, inclusive, está no nosso planejamento estratégico exatamente aproximar a arrecadação efetiva da arrecadação potencial. Então, há ainda muito espaço para crescimento de arrecadação sem alteração em alíquotas ou em base de cálculo, ou seja, em outras palavras, sem aumento de tributos, porque, exatamente, há ainda um grande escoamento de impostos e outras contribuições via sonegação fiscal. a questão de não taxação de grandes fortunas ao mesmo tempo, um outro tema extremamente polêmico, que é a taxação de dividendos, que são pouquíssimos os países do mundo que não taxam dividendos, o Brasil é um deles. Isso é uma questão histórica, né? Existem algumas gramáticas políticas no Brasil que são difíceis de romper. a gramática do clientelismo, isso aí é mais filosófico para a gente tratar e aqui eu não tenho nenhuma certa permissão de falar em nome da Receita Federal. Isso é, assim, uma percepção que a gente ainda tem permeado nas instâncias decisórias, especialmente nas instâncias de legisladores essas travas para a tributação de um lado de grandes fortunas, de outro lado dos dividendos. Eu acho que há ainda um enorme campo a percorrer em direção, vamos dizer, à universalidade de procedimentos aí incluídos na tributação para que o nosso país seja mais justo. A gente está com menos de dois minutos, uma pergunta para a gente finalizar aqui, com tantas atribuições, hoje a Receita Federal tem pessoal o suficiente ou seria necessário um efetivo maior aqui na superintendência? Olha, a minha percepção é que a gente precisa de novas entradas para a oxigenação. Hoje, a gente tem grandes avanços tecnológicos, a gente tem grandes avanços em reorganização de processos de trabalho. A gente precisa de sangue novo para nos trazer toda a inovação que tem no mundo e que por vezes nos escapa pela ausência de novos concursos. O último concurso da Receita Federal foi em 2014 e a gente tem uma enorme expectativa de uma nova entrada. Em 2023, já temos um concurso autorizado, edital, publicado e aí sim a gente vai conseguir esse avanço. É isso. Isso a gente segue acompanhando também, obviamente. Entrevista coletiva ficando por aqui. agradeço a presença do Mário José Deon. Muito obrigado. Até uma próxima. Até a próxima. Orion, obrigado também. Prazer, Lucas. Boa noite. Obrigado. E Murilo Rocha. Boa noite. Reiterar o agradecimento ao Dr. Mário. Boa noite também, Orion. E claro, um obrigado especial a você que nos acompanhou até aqui. Você pode rever este e os outros programas do nosso Jornalismo Esporte. É só entrar lá na nossa página no YouTube. A Band Minas. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma